Após denúncia, policiais militares prenderam quatro suspeitos pelo crime de tráfico de drogas em uma vila de apartamentos na rua Ananias Ferreira de Andrade, bairro Lagoinha, setor leste de Porto Velho. O bando preparava entorpecentes para a venda. De acordo com o boletim de ocorrência, o denunciante informou que em um dos apartamentos havia vários suspeitos comercializando drogas. Ao chegarem no local, os policiais avistaram suspeitos na varanda de um apartamento preparando a venda das drogas. Assim que perceberam a chegada da guarnição, tentaram fugir, mas logo foram detidos. Com eles foram encontradas quase 80 porções de drogas entre maconha e cocaína já prontas para a venda, além de munições, várias máquinas de cartão, produtos de procedência duvidosa e material para embalar e dinheiro trocado, configurando o crime de tráfico de drogas. Todos receberam voz de prisão e foram conduzidos à central de polícia. ... ... ... ...